E aí pessoal, beleza? Hunters Alfa na área! Bora fazer um solo Money Glitch para ganhar muito dinheiro, super rápido e fácil! Bora lá então pessoal! Exatamente! Nesse método você não precisa ter absolutamente nada, dá para fazer sem ter nada, ok pessoal? Não precisa ter bunker, boate, fliperama, arena, hangar complexo, nenhuma instalação. Porém, se você tiver a Penthouse, você vai ganhar muito mais. Eu vou explicar por quê. O método que nós vamos fazer solo funciona na mesa do 21. Tem mesa do 21 tanto na parte interna do cassino como também na Penthouse. A diferença é que na Penthouse ganha mais, o valor é maior do que o valor do cassino, ok? Mas aí você, caso tenha Penthouse, faz na Penthouse. E não tem Penthouse, faz lá embaixo. É importante você deixar o seu local de restauração última localização ou Penthouse, para você nascer ou na Penthouse, caso você tenha, ou não, caso você não tenha, nascendo lá fora na frente do cassino, última localização. Então, eu vou colocar aqui, Penthouse, restauração. Depois, eu vou no estilo e vou trocar o traje. Espera carregar a bolinha laranja no canto inferior direito da tela. Troca o traje. E depois que carregar a bolinha laranja, você já pode começar. Vai lá na mesa, coloca a seta para a direita para entrar. Lembrando, o 21 é simples demais, você não pode ultrapassar 21 pontos. E se você fizer menos de 21 pontos, você tem que fazer mais pontos que a mesa para poder ganhar. Se você ganhar, você vai sair da mesa, vai trocar o traje, esperar carregar a bolinha laranja, volta para a mesa. Se você perder, rapidamente você vai desconectar a internet e reconectar a internet. Essa parte você precisa ser rápido. Então, vamos lá. Eu vou aqui confirmar no X. As cartas valem o mesmo valor das numerações delas, com exceção do valete, dama e rei, que valem 10. E o ais, que vale às vezes 1, às vezes vale 11. Vou fazer a aposta máxima, apertei no triângulo, depois X, já recebi uma carta, 10, eu tenho 10 pontos, 12 pontos. Isso quer dizer o seguinte, que eu só vou estourar se eu pegar uma próxima carta, se eu tirar 10. Então, eu vou dobrar, tenho muito mais chance de tirar uma carta abaixo de 10 e conseguir uma boa pontuação. Fiz 18 pontos. Ganhei, pessoal, 200 mil, super rápido, super fácil. Sai da mesa. Agora, vai no estilo, troca o traje e espera carregar a bolinha laranja no canto inferior direito da tela. Carregou. Vamos voltar para a mesa. Lembrando, se perder, rapidamente desconecta a internet, reconecta a internet. Vou apostar o máximo. Aperto o triângulo, X, 3 pontos, 14. Agora, o meu risco de perder é um pouquinho maior. Eu vou tentar mesmo assim, vou dobrar a aposta. Se perder, desconecto a internet, reconecto a internet. Vamos ver a mesa. A mesa está indo. Perdi. Desconecta a internet, reconecta a internet. Nem olhei a pontuação máxima da mesa. Assim que apareceu para mim que eu perdi, já sai fora. Vou cair no modo história, aí desconecta a internet. Aí você reconecta a internet. Caiu no modo história, aperto o botão Options, GT Online, jogar GT Online, sessão apenas por convite. Funciona em qualquer tipo de sessão, é que eu prefiro fazer sempre em sessão de convite. As telas de carregamento são mais rápidas na sessão de convite. Vejam, as minhas fichas estão aí. Ficou o que eu ganhei, ou seja, não perdi nada, absolutamente nada. Quase que eu perco 100 mil, mas não perdi. Vamos voltar para a mesa e repetir o processo. Pessoal, quero aproveitar e pedir para vocês like no vídeo. O like de vocês ajuda muito na divulgação do canal. Muito obrigado mesmo. E quem não é inscrito no canal ainda, se inscreve aí, ative o sininho para receber notificações dos nossos vídeos e não perder nenhum. Aposto a máxima, portanto, Triângulo e X. 10 19 Vou apertar quadrado, porque eu não vou apostar mais. Já estou com uma pontuação boa e o risco de estourar, se eu apostasse mais, era muito grande. Ganhei, pessoal. 100 mil rápido e fácil. Aí sai da mesa, troca o traje, espera carregar a bolinha laranja no canto inferior direito da tela e pronto. Pode voltar para a mesa e continuar o processo. Beleza, pessoal? Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do glitch do vídeo. Peço que vocês deem like no vídeo, compartilhem com os amigos nas redes sociais. Quem não é inscrito no canal ainda, se inscreve aí, ative o sininho para receber notificações dos nossos vídeos e não perder nenhum. Um grande abraço para vocês e até mais, pessoal. Like no vídeo, hein? Um grande abraço para vocês.